Com o Rotary, imagine nós, né, ganhando assim duas pessoas, dois novos companheiros e a visita do nosso governador, que é o momento máximo em que a gente aguarda e anseia geralmente durante todo o ano o Rotary. Eu quero realmente dar boas-vindas aos nossos novos associados. Dizer que, de uma forma muito feliz, a gente, quando tem um amigo que a cumplicidade é tão grande que ele acaba vindo para a nossa instituição. Praticamente todos os nossos amigos, os meus amigos, eles me ajudam, eles compram realmente a briga do Rotary. Então, se alguns companheiros, quando falam em alguma coisa, eu recurro realmente aos amigos para a gente agir em alguma coisa aqui. E tem amigos que se comprometem tanto, acaba vindo para a instituição, né, Alberto? Porque falta um bocado. Que vem, que estamos sempre aqui. Então, foi muito bom ter hoje Gracinha aqui, mas ainda, quando o Sol é uma pessoa que a gente tem classificações que a gente não tem, temos muitas faltando no clube, né, que temos na comunidade. Nós já tivemos policial aqui e aí estava faltando. Meu Deus, não tem mais uma polícia aqui, precisamos de mais, claro, né? Aí, então, quando a gente foi apresentado para a nossa companheira Neuza e reforçado pelo companheiro Josué, então, a madrinha realmente dele não pôde vir, que é a governadora assistente Neuza, ela está acamada, mas aí ela me pediu logo que tenha um co-autor ali que poderia vir ser o padrinho de Joilson. Então, ele ganha dois padrinhos já na admissão do clube e vocês mais felizes ainda, porque é no momento da visita do nosso casal de governador. Então, eu aguardo realmente vocês dizendo que será também vocês um combustível para nós.